Item 2, processo 48.500, 0003, 33, 2015, 19. Homologação do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 5 de 2015, ANEL, destinada à concessão de serviço público de transmissão de energia pelo prazo de 30 anos, incluindo a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional. Diretor-relator, doutor Tiago Correia. Em 7 de outubro de 2015, ANEL tornou pública a realização do leilão número 5 de 2015, ao divulgar na internet o respectivo edital e no Diário Oficial da União o aviso de convocação. Por meio de ofícios constantes dos processos específicos dos empreendimentos que compuseram os lotes do leilão de transmissão número 5, o Ministério de Minas e Energia encaminhou os estudos realizados pela empresa de pesquisa energética para a listação da expansão das instalações de transmissão de rede básica. Esses estudos estão consubstanciados nos relatórios técnicos R1, Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Socioambiental, R2, Detalhamento da Alternativa de Referência, R3, Caracterização da Análise Socioambiental, e R4, Caracterização da Rede Existente, e foram incluídos na documentação do edital. Até 29 de 10 de 2015, esteve aberto o prazo para envio de solicitações e escarecimentos, sendo que em 12 de novembro de 2015 foi disponibilizado no site da ANEL, adendo ao edital, contendo as respostas a esses pedidos. Entre 12 e 13 de novembro de 2015, os interessados realizaram suas inscrições via internet para participação no leilão e aportaram as garantias de proposta. A sessão pública do leilão ocorreu no dia 18 de novembro, em São Paulo, conduzida pela BMF Bovespa e com a supervisão da Comissão Especial de Licitação da ANEL e a participação do diretor jurosa, que é o diretor Pequente. Eu não fui nesse leilão. No 23 a 27 de novembro, as proponentes que ofertaram os menores lances nos lotes vencidos entregaram a documentação de habilitação na BMF Bovespa e, em 10 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União o despacho nº 3.990, pelo qual a CEL habilitou os proponentes vencedoras dos lotes do certame com base no relatório de análise da documentação de habilitação, divulgado no sítio da ANEL na internet. No reflito do relatório, recomendou-se a homologação do resultado e a adjudicação do objeto leilão nº 5 às vencedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital, após a publicação do despacho correspondente. A habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 15.1 do edital, conforme o caso, após decisão, quando é eventual recurso interposto. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou em conjunto. Então, trata-se aqui da homologação do leilão nº 5 e da adjudicação dos vencedores do certame dos respectivos objetos licitados, que são autógrafos de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Realizado o leilão, apenas os lotes A, E, G e E, L obtiveram sucesso com propostas válidas, conforme o resultado apresentado no quadro a seguir. Então, a gente teve aqui os quatro lotes com o valor da RAP vencedora. Apenas para os lotes A, E, E, houve algum desastre, apenas um significativo, mas só no lote G. Mas, apesar de só ter tido quatro lotes vencedores, o investimento total estimado para essas obras é de cerca de 3,4 bilhões de real. Então, é um investimento bastante significativo. São lotes muito importantes e o sucesso deles é fundamental, especialmente para o escoamento de energia associada, por exemplo, no caso do lote A, e a energia eólica lá do Nordeste. Então, nos termos do artigo 18A da Lei nº 8.8987, o leilão foi realizado com inversão de ordem de fases. Dessa maneira, se analisou os documentos de habilitação apenas das licitantes que ofertaram a menor receita anual permitida em cada lote, conforme o item 10 do edital. E a seguir passa a relatar o seguinte processo. Então, está aqui o edital. Exigiu para a habilitação a entrega de documentos comprobatórios de regulidade jurídica, econômica e financeira, fiscal e qualificação técnica. Quanto à situação de adimplência com os encargos setorais, conforme o item 10.12.9 do edital, a CELO observeu que todas as proponentes vencedoras encontram-se adimplentes. A CELO analisou os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vencedoras com o auxílio da BMF Bovespa e constatou que os documentos apresentados estão de acordo com os requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Não houve deposição de recursos quanto ao resultado da habilitação e, dessa maneira, a CELO recomendou a homologação do leilão número 5 e a adjudicação dos objetos dos leilões e as respectivas proponentes vencedoras. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.000.333, de 2015, dígito 19, voto pela homologação do resultado do leilão número 5, de 2015, e pela adjudicação às seguintes proponentes vencedoras dos lotes, conforme apresentado no quadro abaixo. Para o lote A, o consórcio TCL, Simi Road SA com 49,5%, a Litrando Brasil Participações SA com 49,5% e a Brookfield Participações LTDA com 1%. Para o lote E, a Coppel Geração e Transmissão. Para o lote G, a Planova Planejamento e Construções. E para o lote L, o consórcio Firminópolis, com a CEL Engenharia LTDA, tendo 51% e a CELG Geração e Transmissão, 49%. É o voto. Em discussão. Eu só queria informar que nesse leilão nós temos um novo agente, que é a Planova. A Planova é uma empresa de... uma empreiteira de construção, na verdade. Ela participa da construção da linha Paranaíta-Ribeirãozinho. E, segundo o pessoal da Coppel, que acompanha, ela é uma ótima empreiteira. Então, eu acho que é interessante nós termos um agente novo aí na área de transmissão, porque nós estamos quase sempre só com os mesmos ao longo desse tempo. Então, cada vez que aparece um novo agente, a gente acha que o setor está despertando novos interesses. isso é importante para o país. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o resultado do leilão 5.2015, e pela adjudicação aos proponentes já relacionado pelo relator. Próximo. Próximo. Próximo.